87 87 Past tense of modal verbs 1 Passado dos verbos modais 1 We had to water the flowers. Tivemos de regar as flores. We had to clean the apartment. Tivemos de arrumar o apartamento. We had to wash the dishes. Tivemos de lavar a louça. Did you have to pay the bill? Vocês tiveram de pagar a conta? Did you have to pay an entrance fee? Vocês tiveram de pagar a entrada? Did you have to pay a fine? Vocês tiveram de pagar uma multa? Who had to say goodbye? Quem é que teve que se despedir? Who had to go home early? Quem é que teve que ir para casa cedo? Who had to take the train? Quem é que teve que pegar o trem? We did not want to stay long. Nós não queríamos ficar muito tempo. We did not want to drink anything. We did not want to disturb you. Nós não queríamos incomodar. I just wanted to make a call. Eu queria telefonar agora mesmo. I wanted to call a taxi. Eu queria chamar um táxi. Actually, I wanted to drive home. Eu queria ir para casa. I thought you wanted to call your wife. Eu pensei que você queria telefonar para a sua mulher. I thought you wanted to call information. Eu pensei que você queria telefonar para as informações. Eu pensei que você queria pedir uma pizza.